Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é um conceito muito, muito, muito cobrado que é o de eficiência, eficácia e efetividade. Bora, vem comigo, vamos estudar administração. Pessoal, eficiência, eficácia e efetividade é um conceito que você precisa levar para a tua prova porque cai demais. Basicamente é o seguinte, eficiência é gestão dos recursos, você fazer algo bem feito, você fazer com o menor tempo, utilizando o mínimo de recursos possível, mais rápido e por aí vai, tá? Quando a gente fala de eficácia, é você atingir o objetivo que você se propôs. Então se o teu objetivo era construir 10 casas e você construiu as 10 casas, você foi eficaz. E efetividade é você mudar a sua realidade, você ter impacto no que você está querendo fazer, você conseguir melhorar aquele problema que você buscava melhorar, atender melhor aos teus clientes, eles ficarem satisfeitos e por aí vai. Volta para mim aqui para eu explicar um caso prático. Vamos imaginar aqui que você está, você é o secretário de saúde da tua cidade. Então se você vai medir eficiência, como é que você mede eficiência? Então vamos imaginar que você gastou menos recursos, por exemplo, de dinheiro para vacinar aquelas mil crianças que você queria vacinar. Então se você gastou menos recursos para vacinar aquelas mil crianças, você foi eficiente ou mais eficiente do que você tinha sido. Atender aquelas mil crianças, ou seja, se você conseguiu vacinar aquelas mil crianças, você foi eficaz, mesmo que você tenha gastado muito mais recursos eventualmente, ou seja, você pode ter estourado o custo, estourado o teu orçamento, gastado muito mais tempo, mas se você conseguiu vacinar aquelas mil crianças, você foi eficaz. Ou seja, você pode ser eficiente e não eficaz, pode ser eficaz e não eficiente, beleza? Agora a efetividade está relacionada a você, por exemplo, baixar o número de crianças de mortalidade infantil, você conseguir com que melhorar a situação de saúde daquela comunidade, ou seja, quando a gente vai pensar em efetividade, a gente está pensando em impacto na sociedade como um todo, ou seja, melhorar aquele problema. Por que a gente mede isso? Porque aquela ação que você está fazendo, você pode fazê-la muito bem feita, você pode atingir o objetivo que você queria, mas de repente aquela ação, aquele programa público não mudou a realidade daquela população, que é o que você quer melhorar, tá? Então é isso aí, as diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade, vamos cair dentro da questão. Vamos lá. As metas estratégicas da empresa directa constituem a matéria-prima da avaliação, cuja mensuração de desempenho se dá por meio de indicadores. O indicador de desempenho vinculado ao grau de satisfação, valor agregado e a transformação produzida no contexto geral é o de efetividade. de tranquilo, ou seja, não é economicidade que tem a ver com recursos financeiros, não é eficácia, não é excelência, não é eficiência, é mesmo efetividade. Volta para mim aqui, esse é um tema que você precisa levar, hein? Precisa levar para a sua prova, espero que você tenha curtido aqui a nossa dica. Se você curtiu, não se esqueça, dá aquela esmagada aqui no like, me manda uma mensagem e se você ainda não fez, se inscreva aqui no nosso canal. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.